Seguindo o plano de arborização de Casa Branca, que em cinco anos já plantou mais de 2.500 mudas de árvores pela cidade, hoje a Prefeitura inaugura um pomar de jabuticabeiras a céu aberto, que leva o nome do senhor de Aulas Espínola Nogueira. É um dia para a família histórico, com esse reconhecimento que a administração Marcos César está dando com a Jabuticaba no momento geral e para o senhor de Aulas especificamente, que foi essa pessoa que há mais de 50 anos já trabalha a jabuticaba e jabuticabeiras como uma ideia, um ideal. Então nós estamos muito satisfeitos com isso. Feliz da vida! Parabenizar o Prefeito Marcos César, parabenizar o vice do Zão, uma justa homenagem ao percursor dos plantios de Jabuticaba em Casa Branca, o senhor de Aulas. Uma justa homenagem, muito de Casa Branca se tornar a capital estadual da Jabuticaba, passa pelo visionário do senhor de Aulas. Então parabenizar toda a família, toda a administração. É um prazer participar dessa inauguração desse arboredo, com essas jabuticabeiras, com a fruta que é a marca da cidade. E nós, junto com o Prefeito, continuaremos trabalhando com futuros projetos para melhorar a qualidade ambiental da cidade. Projetos que estabelecerão novos padrões de qualidade de vida, tanto para a nossa cidade como para a nossa população. A homenagem mais que merecida, né? O senhor de Aulas Nogueira foi o precursor do plantio de Jabuticabeiras aqui em Casa Branca. Foi o primeiro a apostar na valorização, no comércio da fruta. Hoje, Casa Branca é a capital estadual da Jabuticaba. E deve muito disso a esse trabalho, a iniciativa que o senhor de Aulas teve no passado. Além de uma bela família que contribuiu muito para a formação histórica do nosso município, da nossa cidade, contribuiu muito com a nossa sociedade. E o que nós fizemos aqui hoje, na verdade, é um pomar a céu aberto para que toda a população de Casa Branca tenha acesso às jabuticabeiras, que é a nossa fruta mãe. Nunca esquecer que Casa Branca é a capital estadual da Jabuticaba. E lembrar também a população que, enquanto nós plantamos, em cinco anos de administração, em torno de 120 mudas de jabuticaba, pés de jabuticabeiras, nós plantamos de 2.500 a 3.000 mudas de árvores ornamentais e árvores nativas, que estão esparramadas por toda a cidade, na margem de córregos, nas nascentes de água. Então, Casa Branca hoje é uma cidade que valoriza o meio ambiente, valoriza a arborização e a jabuticaba, que é a nossa fruta mãe, também está aí valorizada numa inauguração como essa que fizemos hoje.